Música 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 Já esquentou o banquinho, tirei aquele roupão E a minha panqueca ficou pronta Acabei nem mostrando tudo, experimentando um chá novo Música Música Estou na sessão de comprar shampoo, meu shampoo acabou, eu sempre gosto de comprar um shampoo pra cabelo oleoso, porque minha raiz é muito oleosa, aí eu sempre pego um detox, aí o último que eu peguei foi o, eu acho que foi o Palmolive, foi esse aqui, eu gosto dele, porque ele limpa bem a raiz, deixa eu ver quanto que ele tá, 7,30, 7,78, eu acho que eu vou levar ele, que eu já estou acostumada mesmo, e a Diana está aqui, gente, tem sido um desafio trazer ela junto, às vezes um programa pra vir no horário que ela não está, mas às vezes acontece, se eu ter que trazer ela, é difícil, só quem é mãe entende. Minha coquinha zero, pro fim de semana, 4,49, vou pegar uma, e aqui já temos bastante coisinhas pra pegar, eu peguei uma marmita, que hoje é de peixe, e já tá no horário que já tá boa tarde, pra eu tomar café, minha filha, não pode pegar, tá bom? Aí peguei mais algumas coisinhas, depois eu mostro pra vocês. Peguei esse chocolate aqui pra experimentar, que eu adoro tudo que tem coca, aqui tá falando que é edição limitada, e eu não conheço. A Diana está ali, ó, brincando. Saí do mercado, dei uma passadinha aqui no salão da minha irmã. E aí, esse negócio é sempre bom, né? Hum, caça ali. Enquanto estava fora, passou uma chuva aqui, e esse é o resultado. Ai, meu Deus. Só sobrou esse aqui. Isso porque eu tinha fechado essa porta, né, porque ela segura um pouco do vento. Cheguei em casa, né, gente, onde vai que as coisinhas que eu comprei, me deparei com aquela surpresinha ali, das roupas, tudo puxando, que eu tinha lavado hoje. Quer dizer, eu tinha lavado ontem, mas focado no varal hoje. Ai, é que sempre faça, ó, esses temporados. A Diana está cochilando. A Diana está cochilando. Então, gente, eu comprei minha cartela de ovo, porque estou zerada de ovo. Nesse mercado que eu fui em ovo até mais caro lá, mas como eu estava lá e estava com tanta preguiça de passar em outro mercado, eu peguei, acabei pegando lá mesmo. Aí, comprei esse cotonete aqui, que era o que estava mais barato. Comprei de legumes, batatinha. Estou pretendendo fazer pão de batata. Vamos ver se eu vou conseguir tirar um tempinho. Aqui é banana, moranguinha, que a Diana gosta, olha só. Está com uma aparência bonita, está com uma cara bonita, né? Também R$9,90, gente, essa bandejinha. Aí, peguei kiwi também, que a Diana gosta. Comprei essa ameixa aqui, vamos ver se ela vai gostar. E esse abacate. Comprei também o tomatinho cereja, que a Diana gosta. Azeitona, eu gosto de comprar essa daqui, ó. Vale fértil, laranjadinho, que hoje eu venho, é sem caroço. Minhas duas mussarelas, né, que também acabou e eu não fico sem, tinha acabado. Comprei esse vinagre de álcool, porque o meu acabou. E eu quero fazer um sabão, um sabão em pasta, que eu vi várias blogueiras do lar fazendo. Eu falei assim, ah, vou fazer. Porque eu achei legal. Aí eu comprei esse sabão em pé. Eu queria comprar do azul, mas o azul estava R$5,00 mais caro do que esse. Aí eu acabei pegando esse daqui, o neutro. E o vinagre de álcool vai nessa misturinha. Vem com bicarbonato, sabão em pó. Bom, depois eu vou fazer também pra vocês. Pra ver como que vai ficar, se eu vou acertar ou não. Comprei esse flocão de milho aqui, pra ver se eu faço, se eu mudo um pouco a minha panqueca. Quero fazer de flocão de milho, pra ver se vai dar certo, se eu vou me adaptar. E pra experimentar, uma coisa diferente também. Peguei esse amendoim sem pele, que estava lá na hora do caixa. Aí sempre tem essas coisinhas, né, aí a gente vê e acaba pegando. Comprei tapioca, estava compensando comprar essa aqui de um quilo. Aí eu peguei ela dessa vez, mudei a marca. Fiquei também no mercado. Esse mercado que eu fui, não tinha a tapioca que eu já tenho o hábito de comprar. Gente, essa linguiça aqui eu já comi uma vez. Ela é muito boa. Ela é de costela. De costela, linguiça de costela. Tem nesse mercado que eu fui. Aí domingo agora, pretendemos ir pra casa do meu pai, numa chacra. E sempre tem churrasco, né. Depois tá, vou levar pra assar lá. Porque eu comi uma vez, eu amei. Aí de shampoo, eu peguei esse porque eu já estou acostumada mesmo a usar ele. Eu gosto de usar ele, tipo, como pré-shampoo. Pra ele, ele tira bem assim, ó, a oleosidade da raiz, né. Então eu gosto dele. Aí como shampoo do mês. Do mês não, aqui pra mim dura, gente, uns quatro meses um shampoo desse. Nossa, dura até mais do que isso. Aí eu comprei esse seda aqui, que eu gostei do cheirinho dele. Que também ajuda a limpar, né, a raiz. Porque a minha raiz, ela é bem oleosa. E acho que foram só essas coisinhas, né, gente, que eu comprei. E vocês acreditam que aqui... Aqui nessa mesa, temos a bagatela de R$204,55. Aqui só não tá a marmita que eu peguei. E acabei comendo lá no salão da minha irmã. E aí Vamos lá. 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 O que você está fazendo aí, minha filha? Vamos lá. 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 Vamos lá.